Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Lu Marques. Olha, o vídeo vai ter muito barulho, tá? Porque eu tô em frente ao minhocão. Mas é um vídeo super curtinho, é só pra atualizar vocês sobre o que tá acontecendo aqui em São Paulo, né? A polícia tá fazendo uma batida, é uma intervenção, né? Na nova Cracolândia, que fica aqui perto da Dupla de Caxias. E tem helicóptero passando, tem assim uma movimentação aqui na noite de São Paulo. Eu peguei o celular pra filmar, porque estavam passando os helicópteros aqui, mas agora não tá passando mais nenhum. Bom, mas é assim, gente. Aqui próximo, não tão próximo assim, mas no centro da cidade, tinha uma Cracolândia imensa, ali perto da Estação da Luz, por ali. E agora, com essas novas construções de apartamento, fizeram um condomínio de apartamentos lá na área da Cracolândia. E com isso, né, de alguma maneira, que eu não sei como, conseguiram expulsar ali, ou retirar, sei lá, remanejar as pessoas que moravam, que ficavam ali na Cracolândia, né? Eu fiz até um vídeo esses dias mostrando que as ruas estão limpíssimas, não tem ninguém ali na área. Só que, com isso, eles tiveram que procurar outros locais pra ficar, né? Bom, se eu não conseguir postar esse vídeo é porque o barulho ficou muito intenso, tá? Mas se não, eu vou postar, é rapidinho, tá bom? Então, com isso, eles se espalharam, né, aqui pelo centro da cidade. E com isso, aumentou a quantidade de assaltos, principalmente ali quem trabalha na Santa Casa, que tem que descer até o metrô Santa Cecília, tem muitas reclamações de assalto e agressões ou tentativas de, né? E hoje, eles estão fazendo... Ai, deixa eu ver aqui, acho que eu tô ouvindo um barulho de... Ó, tá vendo? Olha, tá vendo uma luzinha ali? Ó, helicópteros. Tinham vários, né, passando. Agora eu só vi um. E aí, quem mora aqui pelo centro, tá ficando super atento de não sair de casa, caso, né, só se for muito necessário. E trancar as portas. Na hora que for entrar no prédio, tem que olhar se ninguém vai tentar entrar junto com você, porque tá meio tumultuado, gente. Ó. Tá vendo? Ai, Jesus, eu espero que fique tudo certo, né? Que não tenha nenhuma violência, nada. Porque a gente fica assustada, né? Então, tá aqui, ó. O trânsito ainda, até as oito da noite aqui no Minhocão, é intenso. Depois eles fecham, né, até outro dia. E aí o barulho diminui, fica mais, né, menos barulho. Pras pessoas poderem descansar quem mora aqui na região, tá? Então é isso, gente. Era só pra atualizar vocês, porque de repente vocês estão vendo alguma coisa aí na televisão e tudo mais, falando sobre isso. Eu vou até ligar agora a TV pra saber o que realmente tá acontecendo. Mas aqui, aqui, próximo do Minhocão, aparentemente tá tranquilo. A única movimentação eram os helicópteros que estavam passando o tempo todo. Eu fiquei assustada, nem sabia o que tava acontecendo. E eu vim aqui pra mostrar pra vocês. Ó, o céu tá assim porque tá, ó, começando a garoar. Vai chover. Tá bom? É isso aí, gente. Obrigada por vocês terem ficado até o final, né, e até o próximo vídeo.